Está a gravar? Olá, eu sou o Alexandre da Silva e tal como tu também estou em casa por causa da pandemia do coronavírus. Para além do meu trabalho de ator, eu adoro fotografia, vídeo, tudo que seja relacionado com multimédia e tecnologia. Felizmente hoje em dia nós podemos pesquisar e aprender muita coisa utilizando a internet e é por isso que eu quero partilhar contigo algo que tu podes encontrar no site da Fundação Altice, a Khan Academy. Na Khan Academy aprender matemática pode ser uma diversão. Queres saber como? É simples. Tu queres um perfil e podes aprender o que quiseres de matemática como se fosse um jogo. Eu sei que tu não gostas de jogos online, nem de redes sociais, nem de tubos, nem de tudo o resto, mas aqui tu podes ver vídeos e resolver exercícios interativos que são um estímulo para cada vez saberes mais, como se fosse um jogo. Podes até conquistar medalhas e até a admiração dos teus colegas. O site Khan Academy é disponibilizado pela Fundação Altice Portugal e oferece-te gratuitamente vídeos e exercícios interativos disponíveis a qualquer hora do dia. Para isso basta usares um equipamento como esse que me estás a ver agora, o teu smartphone, um tablet ou até mesmo um computador com acesso à internet. Confortem o foco na matemática, estes conteúdos podem ser usados por estudantes, professores, encarregados de educação e até mesmo por alguém como tu que não gosta de jogos online, redes sociais, YouTube e essas coisas. Certo? Certo. Com o ensino personalizado, esta plataforma reconhece os teus conhecimentos e sugere os que mais precisas melhorar, quase como se fosse um teu personal trainer de matemática. Para além disso, se partilhares com o teu professor, ele tem acesso imediato ao teu desempenho, podendo identificar as suas dificuldades ou dos teus colegas. Bom, no caso de ser um professor, então pode entrar na plataforma, criar turmas e acompanhar o processo de aprendizagem de cada aluno em tempo real, monitorizando os vídeos visualizados e os exercícios resolvidos. Para facilitar a utilização desta plataforma, estão disponíveis guiões rápidos onde encontra sugestões sobre a melhor forma de criar as suas turmas, de metodologias a seguir e explicações sobre o funcionamento das ferramentas. A Fundação Altice Portugal também oferece workshops gratuitos nas escolas, formando professores, não só para que usem a plataforma no dia-a-dia com os seus alunos, mas também para que compartilhem este conhecimento com outros educadores. Bom, agora já não há desculpas. Vai ao site da Fundação Altice e descobre como estudar ou ensinar de forma divertida. Tão certo como 12 e 2 serem... 4. Bom, até ao próximo vídeo da Fundação Altice. Até lá. Fiquem em casa. Vou voltar ao modo isolamento. Vou dar uma volta até ao sofá. Vou passar na cozinha. Fiquem em casa. 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 Fiquem em casa.